E aí família, tudo verde com vocês? Achou que eu não ia aparecer aqui hoje, mas apareci porque tem informações do verdão pra passar pra vocês, então não vai embora desse vídeo, fique comigo até o final. Belezinha? Eu quero muito saber a sua opinião. Já aproveita que você chegou nesse vídeo até aqui, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no canal. Gente, falta 300 inscritos pra gente bater 150 mil, então dá aquela ajuda, se inscreva, tá? Ativa o sino de notificação também, assim você não perde nenhum vídeo, nenhum pós-jogo aqui do canal, nenhuma informação sobre o verdão. Belezinha? A gente já vai trazer as notícias do verdão. Gente, eu tenho uma novidade pra trazer aqui pra vocês, um parceiro aqui do canal, o Cauê, gente, que é especialista em vendas online e já faturou aí uma boa grana utilizando o seu celular e ele tá disponibilizando 300 vagas para os inscritos aqui do canal também a terem uma rendinha extra e também, né, ganhar um dinheirinho aí utilizando apenas o seu celular, gente. Lembrando que essas 300 vagas são para uma consultoria lá no WhatsApp pra ele te explicar, né, como é simples e fácil começar nesse novo mercado, como você pode ter uma renda de 500 a 2 mil reais por mês, gente. Lembrando que você precisa salvar o contato dele, tá? Pra essa sua vaga estar valendo. Então, salva o contato do Cauê, eu vou deixar tudo fixado aqui no comentário, chama ele lá, troca uma ideia, tá? É uma boa oportunidade pra você aí, né, ganhar uma graninha extra, tá bom, gente? Então, vou deixar tudo certinho fixado aqui no comentário. E vamos lá pras informações do Palmeiras. Eu quero começar falando de coisa boa, gente, de ótima notícia, né? Eu trouxe um tempinho atrás pra vocês aqui que a Comembol tava fazendo um documentário aí pro Palmeiras, né, a Glória Eterna, enfim. Esse documentário, gente, que foi produzido... Ê barulho, ê barulho! Será produzida, né, já foi produzida na verdade e será exibida no SBT, na Disney, no Facebook e no YouTube. Então, todas essas plataformas pra ninguém reclamar que não tem como assistir, tá? E eu quero trazer aqui pra vocês a data, porque eu, infelizmente, não posso trazer o documentário aqui pro canal por conta de direitos autorais. Mas eu tenho certeza que deve ser muito emocionante, já rolou alguns teasers por aí, né, vocês já devem ter recebido, inclusive, em grupo de WhatsApp. E provavelmente vai ser muito emocionante. Eu acredito que você não quer perder. Então, muita gente não tem acesso a essa informação. Eu achei legal trazer pra vocês, porque mesmo a gente não estando feliz com o Palmeiras nos últimos dias, a gente vai lembrar pra sempre do quão importante foi a Libertadores, né, de 2020, da gente ter ganho essa Libertadores. E eu acho que a gente reviver esse momento é legal. Então, presta atenção pra estreia, tá? Pra estreia. A estreia acontece na quinta-feira, dia 16, né, hoje, às 8h20 da noite, no Facebook, tá? Com os dois episódios seguidos. Os outros dois capítulos serão exibidos na sexta-feira, amanhã. Depois, a série ficará disponível no YouTube, na Libertadores e na TV Palmeiras, assim como no SBT e no Star+. Na televisão, a primeira exibição será via Fox Sports, na quinta-feira, dia 17. Acho que eles erraram aqui, né, porque quinta-feira, dia 16, no caso, seria dia 16, que é hoje, né? Às 23h. O canal esportivo da Disney exibirá a glória eterna semanalmente no mesmo horário, até o dia 8 de outubro, tá? Na Comembol TV, a produção irá ao ar antes da semifinal entre Palmeiras e Atlético, no dia 21, em forma de pré-jogo, com o sinal abrindo duas horas antes da transmissão da partida. Então, eu queria trazer essa informação pra vocês. Como eu falei, né, todo mundo que tem acesso, eu acho muito legal você se programar pra assistir, porque provavelmente vai ser muito emocionante, né, gente? Então, vamos lá pra segunda informação aqui, o que eu queria trazer pra vocês, gente. Teremos um desfalque, tá, pro jogo contra a Chape. Vocês lembram que o Danilo saiu sentindo ali, né? É isso mesmo, gente. O Danilo fica fora, tá, do jogo entre a Chape, Palmeiras e Chapecoense, porque ele não vai estar à disposição da Bel, porque ele tá sentindo. Enfim, não se recuperou a tempo, né? Então, nós teremos provavelmente, né, provavelmente com a suspensão também do Zé Rafael, nós teremos algumas opções aí pro Abel, que no caso é o Felipe Melo, Gabriel Menino, Danilo Barbosa ou Matheus Fernandes, tá? O Abel vai ter essas opções aí pra substituir tanto o Zé Rafael, que vinha sendo titular pro Abel, né, mesma torcida questionando, tanto o Danilo, que é um jogador hoje muito importante pro Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras vai sentir muita falta do Danilo. Já que eu citei o Danilo Barbosa, já quero entrar aqui no último assunto do vídeo. O que que é, Cássia? Por que que o Palmeiras pode pagar milhões aí, 40 milhões? Porque é o seguinte, gente, pra quem lembra do Danilo Barbosa, né, que mal jogou aqui no Palmeiras, ele vem emprestado, tá, até o final do ano e ele tem um valor fixado, estabelecido, né, com opção de compra, com opção de compra de 6 milhões e meio de euros, que daria cerca de 40 milhões de reais aí na cotação de hoje, tá? E o Palmeiras pode exercer essa opção de compra, se o Palmeiras quiser, lá em dezembro. O Palmeiras tem até dia 5 de dezembro pra definir se vai ficar com o Danilo Barbosa ou não. Bom, é... ainda vai... provavelmente o... acho que o Galeotti ainda estará no comando do Palmeiras, né? É... eu não duvido nada que ele não... não fique com o Danilo Barbosa e ainda tenha coragem de falar que é uma ótima oportunidade de mercado, gente. O Danilo Barbosa foi... sim, jogou pouco aqui desde quando chegou, sofreu lesão. Eu gostei do início do Danilo Barbosa, eu lembro dele ter jogado algumas vezes como... como zagueiro, eu achei que saiu muito bem como zagueiro, mas como volante, às vezes que ele entrou como volante, não foi do jeito que a gente esperava, tipo assim, é um jogador normal, nada de extraordinário. Então, assim, não acho que o Palmeiras tem que investir essa grana pra contratar o Danilo Barbosa, né? Eu quero saber a opinião de vocês, eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Dizem que é promissor ainda, mas eu achei que depois da lesão que ele sofreu, ele não voltou da forma que a gente gostaria, né? Não sei se porque ele não teve também uma sequência, enfim, eu sei que até então o pouco que ele mostrou não animou a torcida do Palmeiras pra chegar aqui e falar, não, precisamos renovar com o Danilo Barbosa, não, precisamos comprar o Danilo Barbosa, ele não pode ser vendido. Eu acho que no momento ninguém tá sentindo dessa forma. Pode ser uma opção pro Abel, como eu falei, pra jogar contra a Chapecoense, não sei se o Abel vai utilizar ele, acredito que vai ser o Patrick de Paula, talvez ele utilize o Felipe Melo também, né? Que faz um tempinho aí que o Felipe Melo não joga. Tem o Gabriel Menino também, que é uma opção pra ele, né? Gabriel Menino que joga de volante, também de lateral direito, se precisar. E eu prefiro, inclusive, o Gabriel Menino de lateral direito no lugar de Marcos Rocha, porque eu vou criticar o Marcos Rocha, assim, se não tá feliz, azar o seu, opinião minha. Eu não gosto do Marcos Rocha, eu nunca gostei. E quando eu falava, vocês criticavam, falavam que eu exagerava em criticar o Marcos Rocha, mas não é bem assim. O jogador tem que ser completo, né? Ele tem que saber marcar, ele tem que saber, o lateral ele desce, ele sobe, ele tem que saber cruzar, enfim, ele tem que ser completo. Se não é completo, não vou esquecer do gol que ele deu pro Flamengo, porque ele não subiu na jogada, enfim. Eu, assim, nem era esse, já me estendi aqui. Então, eu queria trazer essa informação do Danilo Barbosa. Se o Palmeiras resolver comprar ele, o Palmeiras vai ter que desembolsar aí 40 milhões de reais. Eu não acho que o Palmeiras tem que fazer isso, apesar de muita gente questionar e falar que Ah, o Palmeiras pode ser que fique com ele, porque vai ter meninos da base que pode ser vendido na próxima janela de transferência, blá, 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 blá. Eu acho caro 40 milhões de reais, pelo pouco que ele apresentou aqui no Palmeiras. Mas é só a minha opinião também. Eu quero saber a opinião de vocês, pode deixar aqui no comentário. Eu queria atualizar aí vocês sobre essas notícias do Verdão. Muito obrigada por ter assistido até aqui, gente. Um beijo, um abraço pra vocês. Provavelmente eu volto amanhã com mais informações do Palmeiras. E avante, palestra!